Música Bem-vindos à Psicológica TV, seu trailer do programa Dois Pontos. Humanização no atendimento e relação médico-paciente. Estes são os dois pontos do programa de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Fernanda Reis. Eu oriento que os enfermeiros não se esqueçam de tocar os pacientes. O médico, ao chegar para fazer uma intervenção, para medicar, ele precisa olhar para esse paciente. Se buscam hoje profissionais dentro da área de saúde sensibilizados para a dor. Eu conceituo a relação médico-paciente com uma palavra, acolhimento. Como psicóloga, eu entendo que o corpo fala aquilo que a mente já sofreu ou vem sofrendo. Ver o ser humano como um todo é ver que aquele paciente precisa muitas vezes ser só ouvido. Essa visão é uma visão que o médico perde quando ele está fragmentado, quando ele está especializado em um órgão. A fé está comprovado que cura, independente de qual religião seja. Então, se ela cura e o objetivo do médico, do psicólogo, é a cura, por que a fé estaria fora? Nós precisamos de sonhos, de ideais, de expectativas para viver. E o contrário é o que vem sendo feito. Menos sonhos, mais realidade, mais tecnologia, mais exames laboratoriais perfeitos, mais frieza no atendimento. O ambiente hospitalar pode ser mais acolhedor? Quais são os tipos de programas de humanização? Existem vantagens econômicas no atendimento humanizado? A Fernanda Reis tem graduação e bacharelado em psicologia pela Universidade Santa Úrsula, formações em análise existencial, psicossomática e psiconeuroimunologia e pós-graduação em hipnose clínica, hospitalar e organizacional. E atualmente é a coordenadora do projeto Memorial Humanizado. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Se defendendo, você se isola. Se isolando, você fica só. Você perde a oportunidade da relação, da troca.